Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, começando com essa bateria de IPOs. A gente tem, primeiramente, a Modalmais, a empresa que é um banco digital e corretora. O código MODL11, então vai ser uma unit. A gente tem a faixa indicativa aí do lado, na faixa dos 24 aos 32. A captação, que deve ser aproximadamente 1 bi de primária e 325 milhões de secundária. O período de reserva vai até dia 26 do 4, então a gente tem um bom período ainda. Cada uma dessas units vai ser composta de uma ação ordinária e duas preferenciais, só para dar uma noção, não é como se fosse a parte mais relevante. A empresa é uma plataforma de investimento que combina ali um banco digital, que é uma operação que vem mais recente. Eu sei que é mais recente justamente porque eu faço uso da Modalmais, já fazia quando era só corretor e agora com o banco digital tem continuidade ainda. aproximadamente 1,2 milhões de clientes, então ainda um espaço considerável para crescer. Mais de 25 anos de história através do banco modal. Então, assim, é uma operação que, de fato, tem evoluído agressivamente. Eu acompanhei ali desde quando era mais incipiente a corretora até esse momento onde é corretora, banco digital, e agora com algumas compras que a gente vai ver durante a análise. Ela está ampliando para educação, para banking as a service, para agente autônomo de investimento, então virando uma plataforma de back-office ali e por aí vai. A análise é bem simples, mas não é o simples negativo que vocês veem quando tem vídeo curto que eu não quero. A operação roda super bem, a gente vai ver isso no due diligence. Tem um bom plano de frontes ali, de partes para ataque, criando um ecossistema, virando um one-stop-shop. A gente tem a educação através da compra da Eleven, Banking as a Service, que ela tem prestado serviços, disponibilizando a plataforma dela para que o agente autônomo de investimento possa disponibilizar aquilo para clientes. Então, bem positivo, e acaba atraindo não só mais clientes, mas justamente essa participação do agente autônomo de investimento mais próximo dela. Ferramenta para clientes em geral, então o próprio cliente, mesmo que não seja através de um agente autônomo de investimento, tem ali as ferramentas disponíveis. Uma delas que, de bobeira, mas só para citar, a gente tem a calculadora de imposto de renda, que é algo bem positivo, que acaba reduzindo o trabalho que eu tenho como cliente final para calcular ali a minha DARF e por aí vai. Análise de dados e perfil dos clientes, que também tem agora uma operação que foi comprada recentemente, que deve ajudar bastante nisso. Tudo isso associado à operação ali do Credit Suisse, que agora executou as opções de compra de uma participação ali. Então, se a gente vai entrar mais à frente, tem ali a explicação mais aprofundada. É um apoio bem positivo de uma instituição financeira muito grande, que pode favorecer e facilitar um nível de cross-selling e compartilhamento ali de parte de clientes, é para uma operação de fintech que eu acho que é bem positivo. O espaço para crescimento agressivo das operações é algo bem positivo. O momento é muito positivo para esse tipo de operação, um banco digital integrado com um banco de investimento, com corretora, desculpa. Você tem ali uma plataforma que é leve, uma operação que é leve, mas que te dá com o cliente as várias opções nesse período, justamente para alguém que está começando a operar no mercado financeiro, alguém que quer ter ali a facilidade de não ter que transferir de uma corretora para um banco, de um banco para uma corretora, tem tudo ali junto através de um banco digital bem leve, sempre acessível pelo telefone, pelo smartphone, por aí vai. Então acaba virando um one-stop-shop cada vez com mais serviços agora, como eu disse, com algumas expansões que a gente vai ver daqui a pouco. Eu utilizo, vejo os custos que eles têm ali de corretagem e não cobrar custódia e o próprio custo de calculador de imposto de renda e outras formas ali de atuar com o banco como racionais, bem plausíveis, não acho que eles cobram caro demais, acho que eu vejo isso bastante em várias outras corretoras que enfiam a faca consideravelmente para cada operação ou para um plano ou outro ali, eu acho que é bem, consideravelmente barato os custos e a plataforma é boa, funciona super bem, não vejo como problemático, isso aí acaba reforçando ali a minha crença de que isso daqui é uma operação que tem tudo para crescer mais agressivamente. O do Diligence aí na tela mostra a operação positiva, a gente tem aí os últimos três exercícios, o resultado de intermediação financeira com crescimento expressivo e aí quando eu falo 18 para 19, 48%, 19 para 20, vocês desculpem a reforma, 19 para 20, 37,8%, em grande parte pelo crescimento das receitas com prestação de serviço, como a gente pode ver ali na linha, que para mim, a meu ver ali, é justamente o core, é justamente o cerne da operação, aquela receita de prestação de serviços e como ela pode ajudar o investidor ou o agente atônimo de investimento e os seus clientes a chegarem ali no resultado final e a operarem de uma forma tranquila, sem muita pressão. O resultado, resultando, desculpa, em um resultado pré-tributação consistentemente crescente, então a gente vê ali um crescimento de 18 para 19, de 85,8%, bem agressivo, e de aproximadamente 30%, 29,5%, 19 para 20, então assim, é uma continuidade do crescimento bem positiva. O lucro líquido positivo nos últimos três exercícios teve uma queda recentemente, a gente vê uma redução de ferido, de qualquer forma, vem dando resultados positivos paulatinamente, o que é bem positivo, dado que a operação ainda tem muito para crescer, então isso aí deve ter um potencial de crescimento agressivo. Isso com muito espaço para crescimento, como falado, a gente tem na tela os últimos eventos consumados, justamente apoiando aquela teorização toda de expansão das operações, a gente vê o apoio da instituição, como o Credit Suisse, em uma parceria ali bem positiva, então para quem quiser ler mais a fundo ali, é só pausar e dar uma olhada, a compra da ProSeek para a atuação no mercado financeiro, então a educação dos próprios agentes autônomos de investimento ou pessoas que querem prestar serviço através de assessoria no mercado financeiro, é algo positivo que atrai para ela, justamente naquele direcionamento de um one-stop-shop, mais desses profissionais, ou que desejam ser profissionais nesse setor, atraindo junto dos clientes, a compra da Eleven para conteúdo para clientes, também é algo que acaba atraindo, mais funciona nessa ideia de criação de ecossistema de várias vertentes, puxando clientes na minha direção, são boas formas de atrair para esse one-stop-shop, para esse ecossistema mais completo, que é complementado pela plataforma de gerenciamento e consolidação de posições, investimentos no caso, chamado Carteira Global ali, que foi comprado recentemente também, e a refinaria de dados para o uso desses dados gerados através das coisas que estão acontecendo, investimentos que estão sendo feitos, operação de cliente, agente autônomo de investimento, visando ali melhor atender os clientes. Então eu tenho ali uma operação que pega todos esses dados, através dessa refinaria de dados, e justamente usa isso para melhor gerir os serviços de investimento financeiro, as operações e geração de produtos novos e por aí vai. Isso aliado ao apoio dado através do Banking as a Service para agente autônomo de investimento, cria justamente esse one-stop-shop com potencial agressivo de investimento, a gente tem várias vertentes que puxam para dentro daquele ecossistema, e a geração de receita por prestação de serviço deve ser algo que deve ter um crescimento consistente, paulatino, à medida que a gente vai vendo passar o tempo, que já está vendo agora, mas essas compras são tão recentes, que a gente deve ver isso justamente afetando os próximos resultados e mostrando justamente o quanto aquilo ali vai trazer de ganho para essa operação. Acho que tem tudo para ser bem positivo. A estruturação da IPO é positiva, eu gosto da ideia de Units, isso porque ela abdica pouco do controle. Essa operação, a operação de alinhamento estratégico e consistência da implementação são chave, então eu não quero propriamente que fique uma briga por controle, uma mudança de controle ou qualquer coisa do gênero. O volume pode deixar o ativo com baixo volume de negociação no mercado. Como é um investimento com caráter de longo prazo, para mim, eu quero justamente ver o crescimento dela a médio e longo prazo. Isso não me preocupa, mas pode sim haver um investimento que seja afetado por esse baixo volume no médio prazo, curto prazo. Então é algo que é para levar em consideração de quem tiver o interesse de entrar na ativa. A destinação dos recursos, acho que é alinhada com a estratégia. A empresa vem provando conseguir implementar as estratégias e se a gente olhar a destinação dos recursos, consideravelmente alinhada com o que ela tem feito até aqui, especialmente essas compras mais recentes, a diluição é um delta forte, 75% aproximadamente. Eu vejo como ok pelo valor agregado dos envolvidos, gestão e time ali. Não constam no valor patrimonial esses valores. Vocês realmente me desculpem pela reforma. O CERN para a implementação da estratégia justamente composta, justamente presente nessas pessoas que participam dessa operação. e na pior das hipóteses, se a gente tiver por algum acaso essa diluição de fato forte e a precificação for um pouco mais alta, o máximo que vai acontecer é a gente ter que fazer um preço médio pra baixo. Eu gosto e utilizo a empresa, vejo como clara a estratégia que eles estão implementando, sem muita firula e direto ao ponto, justamente focando ali o crescimento, expansão da base de clientes através de novos serviços, educação, integração com a gente autônomo de investimento. Então eu acho que é bem positivo e bem alinhado, bem fácil de entender. O potencial de crescimento pro One Stop Shop e o momento propício são outros pontos que me fazem ter bastante interesse. O operacional financeiro é positivo, que justamente nem me faz ter que me preocupar com a demora ou dificuldade que ela deva ter pra chegar naquele break-even. Ela já tá no break-even, já opera super bem. Eu acho que é uma forma de se expor no mercado financeiro, uma das poucas ali, ao setor de fintech de uma forma mais pura. Porque aqui é bem fintech mesmo, é uma conta digital com corretora. Então assim, fica bem vinculado àquele esquema de fintech. Na minha cabeça, é uma das primeiras, é a primeira fintech de verdade a ter aí pra gente poder investir no mercado financeiro brasileiro. Eu vou participar do IPO, o preço eu vou entrar aberto, então eu vou definir preço máximo, vai ser o que for definido pelo bookbuilding. E o lock-up vai ser aceito. O lock-up ali é de 45 dias, não tô preocupado, como eu tô pensando, longo prazo, não vai me incomodar ficar preso com uma posição maior. Por 45 dias no ativo, vou levar a longo prazo, então vou aceitar pra justamente pegar uma parcela maior do que for requisitado no meu pedido de reserva. Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida, peço desculpas encarecidamente pela reforma. E vale lembrar que quem aprende a pessoa bolsa opera com um mero detalhe. até a próxima análise, um grande abraço.